Ei! Vem cá! Você tem isqueiro? Não? Que bom! Você deve ser dos meus, né? Tipo, não fuma, que legal! Ai, que legal! Quer coquinha? Não? Então, é que assim, tipo... Ah, ó, calma, tá? Que eu não vou te chavecar, não. Só pra gente trocar uma ideinha legal. Cara, assim, porque eu, sabe, sou uma pessoa, assim, muito reservada. Então, tipo, agora, principalmente que eu tô nessa fase de mudança, eu quero, assim, ficar só em lugares light, tipo isso aqui, sabe? Tipo, não tem fumaça, não tem agitação, só de boa. Ficar tranquila mesmo, sabe? Porque, assim, eu não sei se você ficou sabendo que, tipo assim, a pessoa fumante, fumante passiva, ela tem muito mais chances, muito mais, ó, muito mais chances de pegar um câncer do que um fumante. Assim, ué, não é loucura, não, gato. Não, não é, não. Sabe por quê? Ó, porque assim, eu, por exemplo, eu descobri nessa história toda aí que os meus, os meus amigos, todos, todos são fumantes. Ai, tô fora. Ai, tô fora dessa gente, que isso, sabe? Eu ainda mais nessa fase, sabe? Cortei, cortei com todo mundo, porque, meu, nada a ver, né? Ainda mais agora que eu tô, assim, nessa fase, sabe, de mudança. Eu quero colocar tudo de dentro pra fora mesmo. Me sentir uma outra pessoa, uma outra mulher. Quantas pessoas, assim, como você, bacana, que não fuma, nada a ver, né? Inclusive, o meu namorado, sabe? Ai, meu namorado desisti. Ai, nada a ver, o Edu. Tipo, eu super gosto dele, sabe? Eu gosto dele, ele é ótimo, uma pessoa super saudável, inclusive. Mas, ele tem um defeitinho, que é uma coisa, assim, meio chata de falar, né? Mas tudo bem. Que, tipo assim, ele pega, assim, sabe? Tipo, a narina, tá ligado, né? A narina aqui, a narina à direita. Ele faz assim, sabe? Ainda na cara, assim, sabe? Tipo, dá umas fungadas nervosas, cara. Tipo, eu passo uma vergonha. Imagina, outro dia, outro dia a gente foi na minha casa. Tava lá meu pai, minha mãe, minha tia que veio do interior, cara. O cara começou a fungar. Ai, tipo, queimou o filme. Eu não tô mais afim, não quero. Eu não vejo, juro por Deus, eu não vejo mais nenhum, mais nenhum mesmo, nenhuma qualidade, assim, o Edu, sabe? Então, eu acabei, acabei, nada a ver. Não sei. Você vai me falar pra fazer terapia, blá, 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 blá. Tá, já sei, já tô fazendo, tá? Já tô fazendo terapia, tá? Há muito tempo. Os meus amigos, né? Eles falaram que era pra fazer terapia, então eu fiz. Porque tudo que é de bom, cara, tudo que é de bom, a gente tem que fazer, não é? Tudo que é pra melhorar a gente, a gente faz, né? Mas assim, tipo, agora você vai me entender. Porque eu mudei, mudei a terapeuta. Nada a ver com ela terapeuta. Mas calma, calma, eu vou dizer pra você o porquê que eu mudei. Cara, onde já se viu uma terapeuta falar que seja, que seja? Tipo, ela bota aquele óculos dela assim, sabe? Com uma pose e fala que seja. Ah, não dá, cara. Que isso? Totalmente fora do comum que seja. Onde já se viu? Eu, presta atenção, eu, uma pessoa assim, desse naipe, ter que me abrir, falar dos meus sentimentos, de tudo que tem de dentro de mim, com uma pessoa que fala que seja. Cara, nada a ver, né? Nada a ver esse negócio que seja. Porque assim, cara, olha, eu nunca vi uma pessoa, uma terapeuta, não ser letrada, a ponto de não saber conjugar o verbo ser, tá? Na terceira pessoa do subjetivo, não dá. Cortei também, cortei. Peraí, moço, onde você vai, gato? Não, gatinho, fica aqui ó, toma coquinha sua. Ah, que isso? Ah, vamos conversar mesmo com quem sabe por quê? Porque assim, já que você, né, tipo, não fuma, assim, eu achei que você podia ser, sei lá, assim, meu amigo, meu... Ah, até de repente, meu namorado, né? Tanto super... Ah, você vai mesmo? Não. Ah, tudo bem, fica à vontade. Não quer levar mesmo a coquinha? Não? Tá bom, então. Valeu. Tchau, tchau.